É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa Music Com mais um lançamento exclusivo aí, banjo, caixa de nove, Emerson Brasa Isso aqui é natural aqui, com verniz brilho aí, novidade pra vocês aí Novo modelo, banjão, esse aqui tá ativo, você pode dizer que tá comprando na loja virtual Pra ganhar até 12 vezes no cartão aí, beleza? Que ativão ele bonitão, então vamos pra o som, dê uma afinadinha aqui mais ou menos né Banjo novo, testando aqui ó Baixo pra trás, porque esse é o bagulho rolajo, o samba é diferente Tirar o papelzinho da frente, aqui tá atrapalhando a filmagem, né? Bora lá A música é fácil aí Porque esse é o bagulho rolajo, o samba é diferente Porque esse é o bagulho rolajo, o samba é diferente Beleza? Banjão bonito E esse aqui, esse aqui já tá ativo Já tem dono, esse aqui é o novo modelo aqui, verniz brilho Caixa de nove, que é o diferencial muito bom Já vende mais de 50 banjos desses aqui, você pode tá comprando o seu também, hein? Esse banjo aqui vai pro grande, deixa eu ver aqui É... Ativo aqui, vai pro grande Henrique, lá de São Bernardo do Campo Vou tá mandando hoje o seu banjo, hein? Beleza? E ativo natural, é isso mesmo, ativo natural Beleza? Esse banjão bonito aqui ó Tá certo, deixa aqui Tem mais um outro banjo aqui, o verde também Tem na cor verde, na cor branca, na cor laranja e na cor dourado Você pode encomendar o seu banjo ativo, igual esse aqui Ou natural elétrico, beleza? Esse aqui já tá elétrico aqui ó Esse aqui é somente elétrico Então você pode escolher entre os três modelos Acústico, elétrico ou ativo Beleza? E as cores também, diferenciais das cores, são branca Verde Laranja Dourado E o natural aqui, bonitão agora aqui, beleza? Testar esse banjo aqui O pessoal já comprou esse banjo aqui também ó Banjo legal também E quem comprou esse banjo aqui, bonitão aqui Foi o grande Jânio Jânio lá de Aparecida Goiânia Valeu Jânio, muito obrigado pela sua compra Eu vou estar gravando outro vídeo exclusivo pra você Valeu Jânio, um abraço